E a gente começa essa edição falando das condenações do serial killer Tiago Henrique Gomes da Rocha, que já somam mais de 318 anos. E ele ainda vai ser julgado por mais cerca de 20 crimes. Acontece que pela legislação brasileira, um condenado não pode ficar mais do que 30 anos preso. Ou seja, não importa se no final der 600 anos, porque Tiago Henrique vai cumprir no máximo 30 anos de prisão. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Luiz Fernando Avelar. Uma cena que já virou rotina no Tribunal de Justiça de Goiás. O vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha, de 28 anos, no Banco dos Réus. Apontado como serial killer, ele responde por mais de 30 assassinatos. Está preso desde outubro de 2014. A última condenação foi pela morte de Beatriz Cristina de Oliveira, de 23 anos, que saiu para comprar pão e foi brutalmente assassinada. Foi a 13ª condenação por homicídio do vigilante. Tiago Henrique Gomes da Rocha já foi condenado a 318 anos e 10 meses de prisão. Um fato histórico na Justiça de Goiás. Ele ainda vai passar por novos julgamentos. Serão pelo menos mais 20. O juiz Geseir Coelho de Alcântara acompanha o caso de perto e fala sobre a progressão de pena. Um benefício de todo condenado no Brasil, que no caso do serial killer, tem uma particularidade. Qualquer que seja o tanto de condenação que ele, por ventura, sofra, em qualquer patamar, já que hoje está acima de 300 anos, a avaliação que nós fazemos é aquilo que a lei estabelece. Ou seja, ele só vai cumprir 30 anos. Qualquer condenação daqui para frente, qualquer soma que se fizer, a progressão dele sempre vai dar acima de 30 anos. Então, conclui-se, portanto, que ele vai cumprir somente 30 anos, com 28 anos de idade. Hoje ele sai com 58 anos. Vamos dar um exemplo prático. Se houver uma condenação em 500 anos total, somadas todas as penas, e o crime for hediondo, o homicídio qualificado, por exemplo, é. Então, se você divide esse patamar de dois quintos, nós vamos ver que a progressão vai chegar em 200 anos. Ou seja, depois que ele cumprir 200 anos. Agora, como a legislação brasileira fala que só pode cumprir 30 anos, então, esses 200 anos, eles vão por terra, a pessoa cumpre e tem a progressão com 30 anos.